Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi e hoje eu quero convidar vocês para mais uma edição da Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Foi um grande sucesso a primeira edição e agora, dia 15 de maio, nesse sábado, vamos estar realizando mais uma marcha por todo o Brasil. Em Niterói, minha cidade natal, vamos fazer na tradicional Praia de Caraí, saindo da reitoria da UF às 9 horas da manhã, onde será a nossa concentração. Por isso, anote aí, dia 15 de maio, amanhã, 9 horas da manhã, na reitoria da UF para manifestarmos mais uma vez por liberdade de ir e vir, liberdade de trabalhar, pela liberdade religiosa. E estaremos também no local coletando assinaturas para o nosso abaixo-assinado, para que a Prefeitura de Niterói respeite a nossa história, a nossa tradição e mantenha o nome da rua Coronel Moreira César da forma que está. Valeu pessoal, tamo junto, até amanhã. E aí